R$ 1.5. R$ 0.7. Siga-lhe! R$ 0.7. R$ 0.7. R$ 0.7. R$ 0.7. R$ 0.7. Não dá nada de vagar! Faz ele bem! Faz ele bem! Para ganhar de equilíbrio! O que é? O que é que é uma guagliota? Não saia direito? A CIDADE NO BRASIL 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 Onde é que a tua amostra não é igual a minha? Não, eu tenho que ser com um joelho. Tem que ser com a ponteira do lado. E então, acontece bem. . . . . E aí, eu vi essa brinca. . 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 ae? Tchau, tchau. 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 É para afogar? É para afogar? É? É para afogar? É para afogar? Não, não vai. Tchau. 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 Olha só o bairro de cantar Estou confiante Es marido G 지금도 Gatti Esmon Esco Minha linha está à frente a ti, está à frente a ti. Não é só maduro, só maduro. É só ter um peixe. Inga, tem duas ou três pesos? Duas pesos. É só bailas? Só bailas? Não é só bailas? Não é só bailas. Não faz o movimento. Eu coloquei cá devagar, mas a ponteira é que lhe dás bão, bão, bão. Não é só bailas em. Vamos lá. 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 Vamos lá.